Salve, salve, meu amigo roubaleiro! Eu sou o Regis Pansieri e quero te fazer algumas perguntas. Quantas vezes você se frustrou nas suas pescarias de roubalo? Quantas vezes você deu uma viagem perdida? Quantas vezes você criou a expectativa de pegar um balo grande e se frustrou? Quantas vezes você chegou na beira da madrugada e só saiu à noite e não teve o resultado esperado? Até quando você vai gastar dinheiro com o material errado e não investir em nenhum conhecimento? Até quando? No curso O Especialista de Roubalo, você vai obter um conhecimento amplo na pesca do roubalo, em todas as modalidades, fazendo com que você se torne um especialista de roubalo, obtendo resultados em produtividade e em grandes exemplares, se tornando um pescador diferenciado e de resultados. Como também, esse curso vai te tornar um guia de pesca, porque você vai obter toda a informação e conhecimento necessários para se tornar um profissional na área da pesca. Não perca mais tempo! Venha adquirir o conhecimento com o curso O Especialista de Roubalo, onde você vai aprender todas as técnicas para pegar o seu troféu. O Especialista de Roubalo, você vai ter uma pescação e conhecimento com o seu troféu.